e aí eu quero tirar com quem com a toqueta faz o se quem tirar para o ente ele Aí você chama aí, né? Aí agora chama aí, chama aí. Ah, Deus. Ah, quando eu quero queira, eu quero queira, eu quero queira, eu quero queira. Eu quero queira. Eu quero queira, eu quero queira, eu quero queira. Eu quero queira. Tchau. Tchau.